Cabassu, João Paulo Game na área, trazendo pra vocês mais uma série pro canal de Hero Marines Pra quem não sabe, Cabassu, Hero Marines é um jogo da mesma desenvolvedora que desenvolvia Dreamland Que é um jogo muito top, mobile, que infelizmente não foi pra frente, não sei porquê Mas era um jogo muito top, tanto que os mesmos personagens que tem em Dreamland Nós temos aqui Hero Marines, mas só que ele é um jogo mais voltado pra guerra e ocupação de planetas Um jogo mais tático, de estratégia Vou estar trazendo aqui pra vocês agora o primeiro vídeo da nossa série, o jogo semanal Os três jogos semanais e Hero Marines é um deles Lembrando, se você caiu aqui de paraquedas, gostou do canal, gostou da gameplay Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação Se você curte games como esse de RPG, de RTS, de estratégia e de sobrevivência Gerenciamento de cidade, aqui é o seu lugar Então já se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas Curte, comenta e compartilha com seus amigos que também curtem esse e outros estilos de jogos Agora sem mais delongas, vamos pro jogo Não, antes de lembrar vocês que o like de vocês e o comentário na gameplay é muito importante Pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, Cabassu e a gente bata a meta de 3 mil cabassus até junho Agora sim, vamos lá Como havia dito a vocês, o Hero Marine é um jogo de estratégia Tem vários planetas que você vai passando essas missõezinhas aqui Pra você dominar e eu já tenho uma gameplay dele aí no canal Então se vocês caíram aqui e querem conhecer como é o game Vocês vão lá, assistem a gameplay e voltam Mas aqui a gente vai trazer uma série, vai ter vários vídeos ao longo da semana E aí vocês vão se inteirando melhor do jogo, beleza? Tá, então vamos lá Aqui nós temos a árvore de tecnologias, tá? Que a gente pode bloquear tecnologias militares Nessa área Aqui nós temos a nossa árvore também De armamentos que a gente pode, vamos dizer que aqui são os skills Que a gente pode equipar, tá? No nosso campo de batalha Aqui nós temos Como é que eu posso dizer? Missões que a gente pode fazer E aqui nós temos a loja onde você pode comprar Você pode ver que o jogo tem até 200 de lavagem de fumaça Pra você comprar E a gameplay do jogo consiste justamente nisso Você vai passando essas missões aqui de combate Conquistando planetas E também, como posso dizer Colonizando os planetas E recolhendo os recursos que você vai precisar Pra seu planeta sério de Natal Então dito isso O jogo até onde eu tinha jogado Tava em português Mas não tava tão bem traduzido Vamos ver se a tradução melhorou Aqui são As configurações do jogo Você pode escolher aqui o idioma Pode escolher a dificuldade Eu tô na Dificuldade normal, qualidade alta E aí depois a gente vai ver o que a gente faz Nas próximas gameplays Agora, vamos lá Partir pra nova gameplay E aqui são os personagens Eu já liberei esses dois aqui Mas você só começa com esse aí Que é o que eu tô jogando Vamos dar ok Sede 2 Vamos clicar aqui na missão Retaliação Instruções Nossos sensores localizaram Um enclave Frio Próximo da nossa posição Frio é os alienígenas Os intrusos Que caíram nesse poder aqui Nesse planeta Estão atrapalhando nossas Instalações de mineração de recursos Por isso que eu digo Quem não tá ciente Assiste o primeiro vídeo Suspeitamos que haja Um reprodutor lá Multiplicando o número de inimigos Um posto avançado Protegido Foi abastecido Para iniciar operações Contra o alvo É hora do troco Objetivo da missão Localize e destrua A refinaria principal Do inimigo Na área Vamos nessa É um jogo Eu não sei se pode jogar Offline Mas eu creio que sim Não joguei ele offline Joguei ele online Mas eu acredito Que ele possa jogar online E aqui tá nosso esquema A gente já começa Com algumas unidades Que a gente pode Recrutar E aqui é pra defesa da base Parece que a gente vai ter Que segurar um pouquinho Exatamente Os inimigos vêm ali correndo E a gente já tá Com essa torreta aí Deixa eu ver o que mais A gente pode fazer Torre de Torre metralhadora Plataforma defensiva Poderosa Que pode mudar O curso de uma batalha Dispara uma chuva Assustadora de balas De alto calibre Que atravessa Legiões de inimigos Que atrasa Legiões de inimigos Ok Cada torre pode caber Duas habilidades únicas Para melhorar Suas defesas Não sabia Então deixa eu clicar Bota essa habilidade aí Um drone Chegou nosso Herói ali Incendiário Um robô pesado Blindado Com um terrível Lança-chamas Seus Intrépidos Pilotos Invadem as linhas Inimigas Numa nuvem de fumaça Sardente Sardente Então vamos lá Deixa eu ver aqui Que a gente pode recrutar Vou pegar você aqui Mesmo Nossa chama Vamos nessa Vamos levar ele pra linha de frente Aqui Pra você Deslocar a unidade Você clica na unidade E arrasta Tá Vai abrir uma setinha Que é Olha lá O que ela pode fazer A gente é pra ir pra frente Bora lá As habilidades Das nossas unidades Aí E você não Ataque Enquanto você anda Você tem que completar A ação Primeiro Pra poder Você atacar Ele caminha E depois Você ataca Olha lá O lançar-chama Vai ser justamente Pra isso aí Pra gente Poder eliminar Esses Esses Ninhos de reprodução Dos inimigos Aí Um jogo Muito top Muito mesmo Acredito que vocês Também vão gostar Da gameplay Então por isso Eu peço o like De vocês O comentário de vocês É muito importante Pra eu saber Que o jogo Também tá agradando vocês Destrói aí Essa bagaça Poderia usar Essa bomba tática Essas habilidades Aqui no canto Inferior Direito São as habilidades Daquelas armas Que eu falei Pra vocês Vamos mais pra frente Aqui Abriu o mapa Parece que tá De boa aí Vamos lá Acho que é só isso aí Que a gente tinha que quebrar Ou não tem mais Aqui vai ter Deixa eu voltar você aqui Pra ver se o robô tá construindo Ou se ele parou Tem que ficar Alguém aqui Vigilante Pra ele poder terminar Essa instalação Vamos lá Show de bola Pronto Vamos pegar Autonidade aqui Outro robô desse aí De lança a chama Vamos lá Vamos lá Tem você também E mais um Não tem no momento Não sei se tem como a gente Como é que diz Como a gente melhorar tudo Esse jogo é muito bonito Cara Olha as chamas Ficando no fogo Incendiando O chão Pera aí Deixa eu ver o que Esse cara quer aqui Cura ele aí Pronto O pau tá quebrando aí Isso aqui é o que? Sei que porra Fiz aqui não Mas eu acho que Deu ruim aqui Acho que a gente Tirou sacana Do campo de batalha Sem querer Isso que dá Mexer nas configurações Que não sabe Deixa porra lá Vamos lá Vamos avançar aqui Com nossos dois lança chamas Deixa eu ver se eu já posso Não Também não posso Tô sem pontos É bom que ele pode Atacar um nível acima Cabaçó Pode atacar os inimigos De lá de cima Você vem pra linha de frente Aqui Deixa ele ocupado Lá em cima E você se ocupa Aqui embaixo Cara Eu acho que Quem não carrega As habilidades Eu fiz merda Aqui Foda-se Vamos nessa Depois eu ver O que eu fiz aqui Acho que a gente Matou bastante inimigo Acho que dá pra gente Não Ainda não temos Ponta ainda pra isso Tem um inimigo Aqui embaixo Desce Você também desce A gente não tinha visto Dei um vacilo Provavelmente A gente vai perder Isso aqui Mas vou usar Bomba tática Aqui Perder um robô desse Dá ruim Pra cá Tirar essa zoa Deixa eu ver aqui Se eu posso pedir outro Posso Pede outro aí Um aqui pra cima Aqui ó Pega esses aí As meninas vão se multiplicando A reda ali Pronto E vocês aí E E você aqui também Vai ser o táxi Toca fogo Nessa galera aí Você dá cobertura Aqui Faz uma torreta Aí também Pra proteger Aqui tá terminando Faz outra torreta Aqui Que faz Estamos sem Estamos sem gold Não Dá pra fazer outra torreta E a gente segura As pontas aqui A torreta vai trabalhar Decente agora aí Enquanto a gente vai avançar A gente não pode ficar parado Aqui né A gente tem que avançar Porque senão o inimigo Fica atacando ali lá de cima Vamos botar nosso Robô lançar a chama Aí na frente O seu Vou botar bem pro canto aqui Isso Vocês atiram aí Em cima aí Enquanto a gente vai subindo Tem que avançar Tem que ir avançando Tem que ir avançando Boa Sobe aí Sobe Sobe Você pra frente Você vem pra cá Você extermina isso aqui Acho que vai dar ruim pra gente Chama outro Robôzão aqui C2 desse agora Não dá 3 Deixa eu ir desse Pra cá Perdi nem o robô não Perdi um robô já Tá que pariu Vem pra cá Pra mim Tomar o alcance Dos caras Tá pariu aqui Dois toques Toque duas vezes no chão Para selecionar todas as unidades Naquela área Quando você arrastar qualquer uma delas Todas irão juntas Olha aí Que eu tava falando pra vocês Que a gente não tinha Pega aí Pega aí Mas eu acho que só essas unidades aqui Não era conta não Ó gente Não disse que Entendi Tem que tá Dois Toque esses bichos aí Eu só queria um robô Do Robôzão desse Vamos lá Daqui Acho que dá pra você Atacar lá de longe Ó Eles atacam de longe Vamos aproveitar isso E ficar dando Dando Nessas Coisinha que cospe Vou daí Não sei Não sei o que De acha que eu fiz aqui Queria muito saber Pelo menos tá dando certo Essa estratégia Que a base da gente Atacar de longe Sem tomar dano Foi uma cagada Aqui embaixo também não dá Pra topar mais nada Aqui também não dá Vamos ver O que é que tá aqui Já tá quase terminando Pra aqui De baixo Aqui ó Acho que a gente vai conseguir Destruir esse daqui Ó E vai matar os de lá Sem que ele perceba a gente Destrói E aí eles vão focar Todos no mesmo lá E a gente vai Avançando aos pouquinhos Assim Já foi um Não é que deu certo Na cagada Ando um pouquinho só Aqui assim tá bom Pra me chamar A atenção de todo mundo Pronto Vamos lá caralho Foi o que eu não queria Chamar a atenção Da rapaziada toda Tem que ser rápido Destruindo esse bicho aí Tem que ter a bomba tática Ainda não Acho que não vai dar pra gente Passar essa missão não Que eu fiz merda Tem que chegar com os três Robôzão aqui E focar logo E ter as habilidades Que eu travei Não sei como porra foi Será que tem como resetar a missão Reiniciar Vamos reiniciar Agora que a gente foi Vamos lá reiniciar a missão aqui Pronto Agora a gente já não vai vacilar De novo Espero que a gente comece com todo arsenal Pronto Deixa eu fazer um Ainda lá não tem Pra poder liberar Pronto Libera aqui A deutrante com o cesto Tá bom Beleza Vou criar aqui Um as chamas Vou botar ele ali Aí mudou a arma dela agora É outra arma laser vermelhinha E aqui Vamos ler aqui Aqueles mesmos detalhes Explicando como cada coisa funciona Dois cliquem no chão Vamos selecionar os dois juntos Agora a gente já sabe Que aqui a gente vai avançando devagarzinho Tá de boa Vamos lá pra cá Pronto Pra cá Aqui A gente ainda não pode Só minhas armas aqui Um reinício da missão Que eu não tenho mais As munições especiais Que eu tinha As skills Eu falei pra vocês Já fui mais um Terminar ali Nossa a chama do homem Ela é potente Vamos lá Vamos lá Pronto Vamos encostar aqui Segurou ali Mais um Pronto Pronto Aí quando a gente mexer Vai todo mundo junto Agora Vamos andar mais um pouquinho Aqui onde está a torreta Vai ajudar a gente Aí agora Vamos olhar A munição dela Ativa um drone mecânico Ah cadê o drone Bom Dessa primeira vez Ativou Agora tá Vamos nessa Toco fogo aí Em tudo aí Vamos encostar aqui Tem uns bichos aqui Não vamos cometer O mesmo erro não Vamos tomar primeiro Esse local aqui Olha isso que ele Tá passando aí A torreta vai Dar a piaba dele Aqui embaixo Tem risco Pra gente não Vamos lá Agora acho que vai Se puder Agora a gente vai pegar Os snipers Vamos pra cá Pra melhorar a base A torreta aqui 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 Vem pra cá Pra Pegar esse Pronto Aqui eu vou pegar Mais outro de aço desse Recupera a vida aí meu garoto Ele recupera a vida rapidinho Vamos lá, vamos lá Espera ele encher a vida O drone agora conserta Agora eu entendi, o drone só Aparece quando Uma chumba aí Pra cima de vocês aí Frita essa porra toda aí Vamos andando Vamos fritando tudo aí Vamos nessa Ó, tá quebrando aí Avança aí todo mundo, deixa eu ver se tem alguma coisa Pra acertar aqui A defesa dos caras tá foda Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Tem que queimar primeiro essas porra aqui Eu tenho que queimar primeiro essas porra aí Entendi Vou esperar pra vir Tá oscar, mas Eu vi Tem que definir essa porra aí Tá oscar, mas Olha essa porra aí Esses bichos são chatos Eu tenho que esquecer essas porra e vir direto aqui Vamos sacrificar Mas vamos destruir essas porra aí Acho que é isso que eu tenho que fazer Queima aí, vai Isso Acho que a gente tem que conseguir destruir e sair primeiro Vai, vai, destrua a mãe Boa Pronto, conseguimos um Vou mandar um e um robô pra destruir Cada um destruir uma porra daquela ali Vou ignorar isso aí Espero que ele lá não tenha nascido Exatamente isso Parece que não voltou não Parece que não voltou Então vou pelo canto Ó E aí tá aquele fogo aí Exatamente isso aí Não, meu filho Ignore Queima o negócio aí na sua frente Pai Isso Isso Ignora ele Vem pro de cá Mais um aí Ó Acho que agora isso aqui O sniperzinho Agora vai ser a jogada Do all-inca Abaçando Pronto Vocês conseguem atirar de longe Esquece esse bicho aí Vamos mandar nosso lado A gente já fez a limpeza Daí se eu não tomar dano Pode ser Tem outro robôzão? Tenho Nice Vem pra cá E aí a gente consegue Invadir de longe Vamos deixar ali O bicho tá Reproduzindo ali Olha lá como eles já estão Aqui embaixo Ainda não dá pra eu Tem bastante bichinho ali Fudeu Já viu Não adiantar Deu ruim De longe mesmo A gente queima Essa porra Isso Ele vai matando Os bichos de longe Foda-se Ficou aí Que eu não quero perder Meu sniper Deixa eu mover o bicho pra cá Pronto Vamos destruir o outro lá Esquece isso aí Vá lá Vá lá Faz seu papel Isso Merda Mas conseguimos Pelo menos Dar um dano ali Vamos nessa A gente vai fazer isso aí Vou passar reta Agora não vou nem Vamos lá Pronto Agora eu toco o terror É isso 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 Garotos Isso Agora pronto Avança Avança Aça esses bichos Tudo aí Galera com uma torre de defesa deles Vai Estão sem defesa agora Vocês entenderam O cabaço Demorou pra gente Entender Mas Já foi Vou fazer só mais um Para o golpe de misericórdia Enquanto eles Cospem ali Na torreta A gente passa reta Aí Vamos mandar direto Pra cá Então ele tá lá Focado na torreta O drone consertando Ele vai passar a vida toda Lá atacando Pronto E aí Vitória Vou colocar pra continuar Vamos ver agora Como a gente Vai distribuir os pontos Que a gente ganhou aqui Nosso ponto de habilidade Então o que que eu vou fazer Mais um de resistência Mais um de armadura Tem ainda ponto? Aqui eu tenho 420 pontos Pra pesquisar Isso aqui me dá Unidades mortas de pelotão Resultar mais rápido Seria uma boa Pronto Isso aqui é Aumenta a velocidade De extração De todas as refinarias Eu fui também O resto não tenho mais pontos Aqui Vou comprar Bomba de gelo Usa temperatura na área Até quase zero absoluto Congela todos os inimigos Estrutura por algum segundo Opa Isso aqui é bom Isso aqui é muito bom Ali Mais pra cá Ok Resgata 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 os pontos Eu acho que dá pra fazer Alguma coisa agora aqui Esses pontos 230 Aumenta o poder da torreta Pronto Então é isso Cabraço Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da gameplay A gente perdeu muito tempo Nessa primeira missão Queria fazer mais de uma Missão aqui por gameplay Na próxima A gente já pegou o jeito Até a próxima Falou Valeu Tamo junto Fiquem com Deus Fiquem com Deus